E olha, um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente na estrada vicinal Marcírio Gomes, no trecho entre Valentim Gentil e Meridiano, na região de Rio Preto. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, que não teve o nome divulgado, teria perdido o controle da direção e batido o carro em uma árvore. Ele morreu no local. Com a força do impacto, a passageira ficou presa nas ferragens. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de uma cidade da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.